Fala galera aqui, quem falava Gabs manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E como já era de se esperar, hoje no Twitter oficial do Fortnite foi publicada uma nova foto da temporada 5 Onde tem um machado fazendo a rachadura novamente Não é uma skin, mas pode ser que seja uma picareta do passe de batalha Um machado muito louco, mano, sério, que machado da hora Enfim manos, é muito provável que amanhã também tenha uma nova imagem de algum item do passe de batalha Provável que seja do passe de batalha, não sabemos ainda, mas é muito provável que sim Então o Epic Games gosta de fazer essas paradinhas antes do começo da temporada Dar esse hype na galera, todo dia botar uma imagem nova de uma skin, uma picareta Quem sabe amanhã aparece o Mazadelta do novo passe de batalha, vai se saber E é só daqui dois dias, daqui dois dias um pouco menos ainda Porque a atualização provavelmente vai ser de madrugada aqui no Brasil, às 5 da manhã E mano, o hype só está aumentando Mas enfim, é só isso mesmo, vamos aguardar aí a nova imagem que será divulgada provavelmente amanhã A última imagem antes do lançamento da quinta temporada Então é isso, valeu, falou Falou Falou